Olá turminha, e agora vamos para a ciência. E o assunto de hoje é muito legal, além de ser muito necessário nos dias atuais, que é cuidado com o corpo, especificamente com as mãos. Vocês sabem que agora a gente está passando por esse período de pandemia e que lavar as mãos nunca foi tão necessário, tão fundamental. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está se protegendo. Lembra que a gente já fez uma experiência com lavar as mãos, que cuidado a gente deve ter durante todo o nosso dia, mas eu vou relembrar. Lembrando que quando a gente for lavar as mãos, a gente tem que lavar, não tudo assim bem rápido acabou, a gente tem todo o cuidado e tem que demorar mais um tempinho para fazer esse processo. O importante é que vocês coloquem a questão do sabão na mão e segue bem bastante a mão assim. Depois, lembra? Os dedinhos nessa forma, depois do outro lado, não pode esquecer desses dedinhos aqui e também desse movimento para limpar as unhas. Então, o importante é que vocês lavem bem as mãos e quantas vezes fizerem necessário. O mesmo cuidado a gente tem em passar álcool em gelo, porque assim a gente está se protegendo, cuidando, porque a mão ela é um meio de contato. Então, com a mão a gente pega, leva o alimento à boca, passa no olho. Então, é muito cuidado que a gente está tendo nesses últimos dias e agora mais ainda. Então, eu sei que eu conto sempre com vocês, conto a esses cuidados e sei que vocês estão fazendo direitinho. Vocês se protegem daí que eu estou me protegendo daqui, lavando bem direitinho as mãos. Combinado? Olha só. Na atividade, vem aqui um texto falando de mãos limpinhas, que diz, sai água da torneira, faz espuma com sabão. Para comer a merendinha, lavarei as minhas mãos. Já lavei minhas mãozinhas. Posso agora merendar. Tenho as minhas bem limpinhas. Já podemos começar. Esse texto está falando também, esse cuidado que a gente tem de lavar as mãos antes das refeições. Aqui, antes de merendar. Merendar significa lanchar. Então, aqui vem algumas questões para vocês responderem. A primeira diz assim. De acordo com o texto, em que momento devemos lavar as mãos? Está aqui no textinho. Vou ler novamente para vocês, olha, entendendo. Sai água da torneira, faz espuma com sabão. Para comer a merendinha, lavarei as minhas mãos. Já lavei minhas mãozinhas. Posso agora merendar. Tenho as minhas bem limpinhas. Já podemos começar. Então, a pergunta. De acordo com o texto, em que momento já devemos lavar as mãos? Lembra? Antes de quê? Em que outras situações devemos lavar as mãos? É só antes de lanchar. Em que momento vocês estão aí lavando as mãos de vocês para se cuidar? Por que é importante lavar as mãos? Quando a gente lava as mãos, o que a gente quer que acontece? A gente se protege? Sim. Então, é importante lavar as mãos e com mais frequência agora. Não esquece. Sai da manhã, lavar as mãos. Vai comer, lavar as mãos. Se pegar alguma coisa que outras pessoas tocaram, também tem que lavar as mãos. Então, cuidado. Redobrar. Eu sei que vocês estão fazendo isso aí bem direitinho. E a última. Você sabe qual é a maneira certa de lavar as mãos? Lembra? Já teve uma dica. Já mostrei. Então, faz aí esses movimentos que vocês estão lavando as mãos direitinho e se cuidando. Tá bom? Quero vocês bem cuidados. Mãozinha limpinha se protegendo. E mandando esse vírus embora. Tá bom? Para em breve a gente se encontrar. Um beijão. Fiquem bem.